Assista até o final e se surpreenda com essa historinha Misericórdia, que casa é essa que a Kate, aquele irresponsável, volta pra cá com essa vassoura, menina Ai meu Deus do céu, eu tenho medo dessas cor de bruxa Misericórdia, minha filha, você tá bem? Tô linda Vá ver, o carro tá no meio da pista O que emberli? A Kate não tem o que fazer não, manda eu passar o fim de semana aqui, nesse fim de mundo com você Ô Kimberly, você tá bem minha filha, volta pra cá com essa vassoura Meu Deus, a vassoura voa É claro, vovó, é claro Ela parece uma bruxinha mesmo Tá mesmo, tá engraçado, ela parece uma vassoura Meu Deus, que bruxa feia É muito feia essa bruxa E cadê a pesta? Essa bruxa, ela faz, ela é fedorenta Mamãe Ai não, o que foi, Kimber? Ela me jogou de bucha feia, só porque tô na vassourinha Que a senhora comprou Ela é quem, meu amor? A vovó Ah, mamãe Eu tô brincando, viu, Kate? O que é que eu tô? Ô Kate, quero falar com você Detestei essa casa aqui, viu? Não quero mais viver... Detestei que gostei da mamãe Ah, mamãe, essa casa é uma casa que a gente comprou E eu queria que a senhora passasse um fim de semana com as meninas Vai ser divertido Divertido porque você não tá aqui Essa casa é uma assombrada É, sim, tem um monte de monstro aqui dentro Eu tenho medo Isso daqui é até coração Misericórdia, olha esse bicho Ai, mamãe Eu tenho coração Eu tenho medo Eu tenho medo E essa abóbora Você não grite com a sua vó, não, viu? Não tem medo, não Meu Deus do céu Vão começar a ser da briga hoje Vamos entrar lá Você é uma criança É Ai, essa casa é esquisita mesmo Ô, vovó, eu te achei aqui Que história é essa? Deixa eu ver Olha aqui, não, vovó, não, mamãe É A vovó quando era jovem Eu ainda sou jovem, viu? Kate, cadê? Deixa eu ver Aqui, ó Cadê? Quando a senhora tinha um ano Ai, meu Deus Como eu era bonita Aliás, eu ainda sou maravilhosa Né, minha gente? Por isso que esse abacate é apaixonado por mim Eu mesma encarniou os pé e pescoço, Kimberly É, olha como a vovó era bonita Ela ainda é É, ainda é O que foi que você disse, Kate? Eu não sei se você sabe, meu amor É, eu sou maravilhosa Ai, mamãe, é sim Para com isso É E por que que minhas coisas estão aqui, hein? Nessa casa horrível, Kate Você trouxe pra cá Você não tem juiz, não A vovó Mãe, que nomes bonitos, minha gente Mãe, a Neide Não, a vovó que eu falo A mãe da vovó de vocês Que é a minha vovó, entendeu? Cadê a senhora na foto? Uma parecida É, a mamãe não gostava de tirar foto minha Que história, Kate? Ô, mamãe O que é esse daqui de vestidinho? É a vovó Ali é o vovô A senhora Isso A vovó A vovó A vovó A vovó A vovó E o seu irmão Isso E o meu irmão Exatamente A vovó de novo A senhora Calma, Kimberly Para de grito, minha filha Não fica triste É porque você gritou Olha ali Você tá vendo a vovó? Ela se achava Desde sempre Que história é essa, Kate? Eu não me acho, querida Eu sou maravilhosa Olha a vovó A senhora Aqui no meio Não há a mamãe Dormer E a senhora ali Isso mesmo Olha como eu sou bonita, minha gente Ai, muito linda Ali, gente É o meu marido Esse aqui Aí ali é o irmão Da minha filha Que é o meu outro filho E o meu outro filho, minha gente É o tio de vocês Dá licença São muito bonitos Meus filhos, viu? Quero saber Por que que a Kate Botou minhas fotos Nessa casa feia? Eu quis botar as fotos aí Porque eu acho que fica bonito Decorado, sabe? Bonita é suas ventas, viu, Kate? Não tá nada bonito aqui, não Mamãe? O que é isso? Não achei bonito, não Achei essa casa muito feia Quem comprou, hein, Kate? Essa casa horrível Olha, amor Foi o Felipe Meu papai Meu Deus Tinha que ser aquele horroroso Mamãe? Não, ele é muito feio, minha Sei que dói na vista Meu genrinho Querido Cadê a Kimberly? Kimberly? Ai, meu Deus do céu Kate Kimberly, volta agora Kimberly 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 Volta pra casa Não, não, não Você é bebê Não pode Volta Kimberly Kimberly Volta agora, Kimberly Eu tô ventando Ai, meu Deus do céu E a mamãe, hein? Ela não tava de olho Tudo de mim Oh, Kimberly É, hum Kate Foi ela Kate Ela não se comporta Você pode ver que a Maggie Se comporta bem direitinho Já aqui em Berlim Confia, mamãe Confia Eu me comporto Eu sou a mais comportada Das irmãs Filha Sozinho É sim, mamãe É, mais ou menos Meninas Meninas, vem cá Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês O seu abicate me ligou Calma, eu não vou falar pra Maggie Por que não, filha? Eu sou uma chata Eu quero ouvir também Vou falar pra você E pra sua irmã também, tá? Não, você pode O seu abicate Ele me ligou Gente, eu não vou pedir A casa minha Isso mesmo Ele vai chegar aí A qualquer momento Mas olha, é segredo A vovó não pode saber, tá? Tem que ficar tudo Entre a gente Tchau, tchau, tchau Tchau É, vai dar certo Tomara que ela aceite Ai, meu Deus, meninas Vocês vão ouvir Nesse barulho de martelo Não Meu Deus É algum bicho Eu tenho certeza Que aqui tem monstros gigantescos Meu Deus, vovó Que monstros gigantescos Ai, que isso Socorro Vocês estão ouvindo, meninas? Que isso, minha filha Você tá bem? Que dança horrível É essa, Kimberly? Pedindo tic-tac Eca Que dança feia Oh, mamãe Que foi? Oh, mamãe A vovó de Siscala Nossa, que a senhora Me ensinou É feia Ah, mamãe Para com isso É feia mesmo, Kate 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 Tem alguém Tem alguém Tem alguém Tem algum Ei, me respeite Viu? Eu tenho que ir Tomara Kate Aqui tem um bicho Kate Eu ouvi alguém batendo Deve ser um fantasma Eu ouvi a mamãe Nossa Que filha irresponsável Deixa essas crianças Essas crianças traiçoeiras comigo aqui Essas crianças Sapeca E me deixa largada Falando sozinha Mulher, pelo amor de Deus Vamos comer? Vamos Deixa ficar dançando Tricuteco aqui Não tem comida, vovó Que história é essa? Não tem Ah, não acredito não Vai ter que comprar Vou pedir efeito Porque eu não vou fazer comida não Então, mas rapaz Não, mas hoje tá fechado tudo Não é que história é essa? Hoje é feriado, por acaso? Minha mamãe Não é verdade Deixa tua irmã Tua irmã, não é? Tua mãe, pai Kinderlin Tu não deixa tua mãe nem respirar Minha mamãe Hoje não tá nada aberto É, tá tudo fechado A mamãe disse que vai Ó, a mamãe disse que vai Comprar umas coisas pela internet Internet Eu ia comprar delivery, querida Mas tá fechado Ai, meu Deus do céu Que casa feia Quem que compra na casa dessa? Tinha que ser aquele doido Do Felipe mesmo Maninha Meu Deus do céu Que perfeito prazer Cadê, maninha? Eu quero ver Se comporte, viu? Ó o bicho papão Nem existe, vovó Por isso que a gente acredita Ai, meu Deus do céu Aqui tem bicho Olha Cadê? Ai, amei esse quarto Com esse, tá? Tá, eu vou ficar com esse Ai, ele é lindo, né, maninha? É, e ainda tem a foto da vovó Maninha O que que a mamãe tá falando Com você no telefone? Oh, é que eu habite Eu habite ela em casamento, a vovó Mentira Tá, tá, é segredo Eu não vou contar pra ela Ela vai ficar emocionada Eu acho que ela gosta dele Sabia? Porque Ela gosta Não é possível Lá, 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 lá Ai, que isso? Que brincadeira besta é essa? De ficar abrindo e fechando a porta É Kimberly Kimberly Ai, meu Deus Kimberly Para, Kimberly Ai, Kimberly Olha aí, vovó Kimberly, vou te dar um cascudo Pra tu parar de brincadeira besta Ai, tá vindo, viu? Mamãe, por favor, colabora Já que não tem comida Vamos todo mundo pra praia Bater perna Bora Lá tem comida na praia Olha, mamãe Tem comida nessa praia? Ah, é pra ter, né, filha? Tranguei a porta de frente de casa Vou dizer que eu perdi a chave Mas, maninha, a gente vai ficar com fome Não, eu pedi um delivery E você disse que não tinha Que tava tudo fechado Eu disse também pra mamãe dizer isso Ah, é por causa do pedido do seu abacate? É, e já tá o delivery aqui dentro Pra gente comer Entendi Meninas, cadê vocês? Vamos logo Eu vou descer lá pra baixo Tentar abrir logo essa porta Já tá na hora da gente ir Tô esperando vocês no carro, viu? Ué Meninas Alguém viu a chave? Tá fechada aqui Vi não, vovô É Ah, mamãe Esqueceu de dar chave Minha nossa Que história é essa? Não pode A gente não vai dormir com as coisas todas abertas Que eu não tô ficando doida Cadê vocês? É, mas tá tudo trancado Não, misericórdia Eu tenho que abrir essa porta Tô com fome Eu tô com fome Eu preciso me alimentar Mamãe, tá ouvindo tudo Tá, ela tá vendo o quanto a mamãe é dramática A mamãe não A vovô é dramática Abre essa porta, Maggie Kimberly Maggie Kimberly Acho que tem Ah, meu Deus do céu Elas tão dormindo Tão fingindo Eu tô com fome, meninas Meu Deus do céu Eu tô com fome Que barulho é esse? Alguém tocar campanha? Meu Deus Um fantasma Certeza que não tem ninguém nesse fim de mundo Eu acho que é o seu abacate, mãe Abacate, mulher Ah, sei lá Toda a mesma coisa Vamos abrir Vovô Você tá fazendo o que as suas gaiatas, hein? Dormindo, vovô A gente tava cansada Meninas Meninas Tem algum fantasma tocando a campanha? Eu tenho muito medo de fantasma, vovô Tá ouvindo tudo, tá? Não, eu não tenho medo, não É brincadeira Vai lá, Kimberly Abre lá Que eu não tenho coragem, não Mamãe Oi, minha filha Eu tô com muito chão Minha mamãe Ela falou que meu abacate abre a porta Filha, você sabe o que é o seu abacate Não sei, mas eu ainda tô com chão Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo Tem um monstro ali Ai, ai Meu Deus O que é isso? É o fantasma do seu abacate Não, não, Neide Sou eu Seu abacate Ai, meu Deus do céu É você mesmo Eu sim Carne e osso E pé e pescoço É, é isso mesmo Carne e osso e pé e pescoço Sou eu, Neide E eu vim aqui porque quero te fazer um grande pedido, meu amor Deixa, deixa Tá, tá chegando e espera por mim Que pedido é esse? Ai, meu Deus do céu Dona Neide Como eu tô vendo, viu Que romântico Ai, meu Deus do céu Ela tem que aceitar Vamos torcer pra que ela aceite, né Aceita 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 o que, menina? Ele nem falou nada ainda Deixou me falar Aceita Dona Neide Aceita ser minha esposa Minha nossa É, esposa do seu abacate Tenho certeza Meu Deus Minha nossa Dona Neide Dona Neide Ah, meninas, me ajudem Meu Deus O que que ela tem, não? Dá com a água nela Que ela acorda Ah, boa ideia Isso mesmo Ela desmaiou de emoção Toma, vovó Ai, meu Deus do céu O que é isso? Socorro Alguém jogou Alguém me faz vocês Seu abacate Quer casar comigo mesmo? Ah É a trilha sonora, vovó Olha que romântico Nada romântico Para com isso, Kimberly Mamãe, canta Eu não Não, é melhor não Canta, canta A vovó vai me casar A vovó vai me casar A vovó vai me casar Não, 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 não Que romântico, vovó Por favor Por favor Eu prometo que eu te dou Aqueles reais que eu prometi para a senhora Que história é essa? Para com isso, Kimberly Mamãe, vai Não, eu não sou boa cantando Eu não sei que música Tá A neném está fazendo barulho aqui Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Seu abacate Vou me casar, meninas Vocês vão ser minhas daminhas, tá? Meu Deus Eu vou ser a daminha mais linda Ah, dona Neide Esse é o dia mais feliz da minha vida Eu não queria ser a daminha não Por que não? Você vai ter que jogar flores na vovó Qual é o problema? O problema é que ela vai reclamar Não vou reclamar, dona não, Kimberly É meu casamento Dá licença Ai, então eu não vou querer participar Ai, filha Para com isso Vamos estar todos lá, mamãe Felizes pela senhora E pelo seu abacate Ah, dona Neide Obrigado Por existir Ai, seu abacate De nada Eu sei que eu sou linda Que foi, Kimberly? Que foi, minha filha? Kimberly? O que foi? Eu não quero ir para esse casamento Por que não? É nojento Ah, filha Para com isso Vai ser romântico Ah, para, Kimberly Eu amo casamentos Porque eu como bastante Tem um lado bom, maninha A gente vai poder comer bem muito E ainda vai poder brincar bastante Mãe, se a gente não vai poder pular na piscina que estiver lá Claro que vamos A vovó vai deixar Vou deixar pular em piscina nenhuma Não é nem parque aquático Ai, meu Deus do céu Vai deixar, não? O que, Kimberly? Vai deixar, não? Kimberly? Eu vou pegar você agora, Kimberly Passou de todos os limites, Kimberly Ai, é, Kimberly Agora você vai ver Você vai ver Ninguém mexe comigo Kimberly Achei você, Kimberly Eu vou te pegar, Kimberly Achei você, Kimberly Sua sapeca Eu vou te pegar agora Você me deu um rolé Ai, ruim Você vai ver, Kimberly Você vai ver, Kimberly Tchau, tchau, vovó Ai, é? Vou pegar você, sua sapequinha Você vai ver A vovó já sabe onde você está Leide, cuidado, meu amor Mamãe Kimberly Tchau, tchau, tchau Ai, meu Deus do céu Minha família não é normal Meu Deus Eu quero ir também Tchau Deixa tá, bichinha Você vai ver só Meu Deus do céu Que esquisita O que foi, Kimberly Kimberly Kimberly, tô ficando com medo Eu tenho que me casar Kimberly Passe de brincadeira Mas não é Tá me trolando, né? Não Onde é que você tá? Que eu não tô te vendo, hein? É, perto de uma casa Tá Tô chegando aí Ai, meu Deus Kate, você tá aí? Tô, mamãe Eu tô aqui, tá? Tinha teto Não tinha nada Tá Eu cheguei aqui O que foi que houve, netinha? Ai, meu Deus do céu Não, eu tô me tremendo todinha Não gostei, não Kimberly Não vai entrar aí, não Kimberly Será que dá pra entrar? Kimberly Volta, Kimberly Meu Deus do céu Kimberly Kimberly Não vai, Kimberly Mamãe Calma É melhor você voltar, filha Não, não Kimberly Kimberly Meu Deus, deixa eu ver Cadê, menina? Ai, eu vou entrar Que eu sou corajosa Não tem medo de nada, não Quero ver o que eles vão fazer comigo Acho que não vou fazer nada Isso daqui é só Que é a tua direção Misericórdia Tudo escuro Aqui nessa casa bonita Ah, mamãe Meu Deus, gente É uma casa abandonada, tá? Nossa Alguém fez cocô, hein? Fez, não Ah Calma, eu tô aqui Tenho medo de nada, não Fechar a porta sozinha, vovô Eu tenho medo Vovô, fechar a porta sozinha Sabe que é sozinha? Você subiu? Você subiu? Você subiu? Eu tô com medo Eu vou me te ir Vamos explorar os quartos Tá, vai, vamos ver Essa casa não tem que é bonitinha Ai É, muito linda Mamãe Aí, não tem lanterna com a senhora, mamãe? Mamãe, os olhos estão piscando Mamãe Os olhos piscando? Que história é essa, menina? Deixa eu me tirar Mamãe Mamãe Meu Deus É verdade, mamãe Menina Que casa legal Meu casamento vai ser aqui Ai, tá bom Mamãe Para de brincadeira Olha Que embe... Que embele Achei um negócio Ai, meu Deus do céu Tem aranha Calma, mamãe Você já viu uma aranha por aí Mamãe Meu Deus Um elefante Mas sim Eu só tava com o olho vermelho Eita Nossa Essa casa não é normal, não, menina Assim, melhor vocês voltarem Tá, cuidado Cuidado Menina, que casa feia Ai, vovó Ninguém mora aqui não, viu? Calma, vovó Calma Eu tô de boa, Kimberly Ah, meu Deus Vou entrar Vou entrar aqui, tá? Ah, bonitinha, mãe Vovó Claro que não, né, mamãe Ela é toda velha Ô, Kimberly Fala o seguinte Não fecha as portas não, viu, mulher? Porque se a gente qualquer coisa Aparecer algum monstro aqui A gente sai correndo feito doida Aqui não existe, mãe Confia Agora eu vou sair daqui Espera por mim, Kimberly Ah, vovó Só ca... Fechou a sardinha Tô trocando, vovó Tocou sozinha E agora? Tocou sozinha Calma, calma, calma Ai Ai, minha filha Não me mata do coração Tô subindo Eu tô descendo Ai, meu Deus Vou sair logo daqui Voando Meu Deus do céu Que lugarzinho Assim tu passa embora, Kimberly Não pode Não, nunca mais Eu entrei nessa casa Na minha vida Socorro Misericórdia Eu, hein? Finalmente ficou de dia Maninha Eu te mandei o vídeo, maninha Maninha Eu vi tudo Eu tô chocada Cadê a minha A minha amada Nelly Eu te mandei o vídeo Eu te mandei o vídeo, picote Eu vi aqui Ela tá bem, né? Tá Ô, maninha Você viu? Eu vi Eu quero ir com você lá Eu gosto dessas coisas de terror Vamos Maninha Me espera Eu já tô aqui Eu gosto de investigar as coisas Maninha Tá, o que foi? Fala Pega a sua lanterna logo Viu que lá é escuro, maninha Tá bom Só foi a gente chegar aqui perto Que ficou escuro, maninha Meu Deus Será que tem algum bicho papão? Não A gente foi aqui Tem que brincar É brincadeira, maninha Não tem nada, não Gente, eu amo ele Meu Deus Boa ideia Gostei da sua ideia Ela é genial É bom que ele fica cego Com uns coisas Que eu vou tacar nele Vai, vem, vem, vem Vai, clica Clica aí no botão Pra ficar, né? Aí é mesmo Tá Já liguei Ai, maninha Cuidado pra você não se fechar sozinha Nem fala o negocinho Tem um negócio vermelho ali Ah, nem nada não É uma coisa Mamãe, você já tá vendo? Tô, tô vendo tudo É melhor vocês voltarem pra casa, menina Nossa, eu tô ficando com medo Calma, mamãe Essa é uma casa Olha, é uma super Meu Deus, maninha Vem cá Caldeira de bruma Realmente é assombrado Ah, mas não acontece nada Meu Deus Tá terremoto, maninha Terremoto Não, fui eu mesmo Ah, tá Meu Deus, mamãe Acho que não mora de ninguém aqui há muitos anos Ela tem até uma vassoura Sim, mora só a bruxa Só se fosse, viu? Meu Deus, mamãe Vários monstros Meninas, saiam daí, tá? Eu não tô gostando disso Ai, mamãe Achei legal Achei tendência Vamos subindo Vamos subindo Será que o monstro invadiu E aconteceu alguma coisa? Ai, a gente vai ter que investigar Isso tá muito esquisito Esse bicho aqui Esse elefante Tava com olho vermelho Viu? Quando eu vim aqui Misericórdia Maninha, vamos sair daqui? Vamos Eu tô ficando com medo já Realmente E olha que eu sou corajosa Só que a gente saiu que ficou de manhã É, pelo visto Essa casa é mal assombrada Eu, hein? Vamos voltar pra casa É o melhor que a gente faz Maninha Fica com medo, mamãe É, meninas Agora pra casa, tá? Pra casa Chega Posta tudo na internet As irmãs milionárias Descobriram a casa mal assombrada E o pessoal tá falando Chocados, hein? Mhnghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghgh